Toda comida boa Eu levo pra escola Toda comida boa Tem muito carinho também Toda comida boa Tem gosto, tem cheiro, tem Toda comida boa Tem cor também Toda comida boa Da terra, da água, vem Toda comida boa Comeu, faz bem Hoje no almoço tem frango com alegria Arroz, feijão e couve A fruta vem no fim Toda comida boa Tem gosto, tem cheiro, tem Toda comida boa Tem cor também Toda comida boa Da terra, da água, vem Toda comida boa Comeu, faz bem Já comi banana Amassada com granola E o suco de uva Eu levo pra escola Toda comida boa Tem muito carinho também Toda comida boa Tem gosto, tem cheiro, tem Toda comida boa Tem cor também Toda comida boa Da terra, da água, vem Toda comida boa Comeu, faz bem Hoje no almoço tem frango com alegria Arroz, feijão e couve A fruta vem no fim E o dia